Música De cabeça para baixo na montanha-russa Dá um frio na barriga e o chupo é de cante Vira, vira, se para com Deus, eu sou gigante Vem brincar, pula, pula, só a luta, pula, 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 pula Vem cá na cantura, pula, 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 pula Hoje em dia é mais legal, pula, pula, pula Vem brincar, vem brincar, pula, 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 pula Vem cá na cantura Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Vem cá na cantura Pula, pula, pula Hoje em dia é mais legal Pula, pula, pula Vem brincar, pula, 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 pula Vem cá na cantura Tchau, tchau